Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e eu sei que eu demorei pra falar sobre esse assunto porque, na verdade, eu vou ser muito honesta com vocês, eu não me importo. Mas eu sei que tem gente que se importa e que, inclusive, se ofende quando eu digo que eu não me importo. Mas chegou a hora da gente falar sobre o adiamento do Reverse, que é o multiplayer que a Capcom ia dar de presente pros fãs, aquele presente que ninguém pediu, sabe? Em comemoração aos 25 anos da franquia. É aquele multiplayer mata-mata, com um aspecto meio cartoon, assim, nos gráficos de fundo e tudo. Enfim, a gente vai falar sobre isso. Mas antes eu vou pedir pra você já se inscrever aqui no canal e já deixar o seu like também, porque me ajuda muito a espalhar a palavra do Resident Evil Database e da palavra de Resident Evil também, né, gente? Por esse YouTubizão de meu Deus. E também já compartilha esse vídeo e o nosso canal com seus amigos, que é pra gente continuar crescendo aqui nesse YouTubizão de, meu Deus, meu Wesker, minha Miranda. Bom, gente, na época da E3, o produtor do Resident Evil Village apareceu lá naquela mensagem rápida pra falar que o Reverse seria lançado em julho desse ano, pois é. Só que aí chegou julho e a Capcom decidiu adiar para 2022. Ou seja, o presente de 25 anos, na verdade, vai ser um presente de 26 anos, né, gente? Vamos dizer assim. Apesar que se eles lançarem até 22 de março, 21 de março, ainda tá contando como presente de 25 anos. Vamos ser justos aqui, não é verdade, gente? Bom, nas redes sociais, a Capcom do Brasil traduziu, né, as informações oficiais e postou o seguinte. O lançamento de Resident Evil Reverse, anteriormente anunciado pra julho de 2021, está sendo movido para 2022, para que a equipe de desenvolvimento continue trabalhando para oferecer uma experiência de jogo suave. Para jogadores que compraram a versão física de Resident Evil Village, recomendamos que guardem o código de download de Resident Evil Reverse, incluído no pacote, ou resgatem-no na sua conta agora mesmo, para que estejam prontos para jogar quando o título for lançado no ano que vem. Divulgaremos mais detalhes sobre o lançamento futuramente. Obrigado pela paciência e compreensão. Bom, é isso. Se você estava muito ansioso, meu Deus, você estava arrancando os cabelos pra jogar o Reverse, você vai ter que esperar um pouquinho mais. E a Capcom nem deu uma data exatamente, ela só jogou pra 2022 e não deu uma data certinha de quando esse multiplayer, que vem incluso com o Resident Evil Village, então todo mundo que comprou o Resident Evil Village vai ter acesso ao Reverse. Inclusive, ontem mesmo eu estava olhando no meu PS5, e o Reverse ainda aparece como Village Online. Olha, show de bola, viu? Meu Deus. Na minha opinião, sabe qual seria o presente perfeito de 25 anos da franquia? Um pack com os jogos clássicos de Resident Evil, estilo Mega Man Legacy Collection. A gente quer um Resident Evil Legacy Collection, ou Resident Evil Archives Collection, ou Resident Evil Anniversary Collection, qualquer coisa do tipo, colocar Resident Evil 1, de 1996, Resident Evil 2, de 1998, Resident Evil 3, de 1999. De repente já taca o Survival junto também, de 2000, enfim. Eu acho que esse seria o presente perfeito, e a impressão que eu tenho, como eu já falei em outros vídeos, é que a Capcom quer que a gente esqueça dos jogos clássicos. E eu acho isso um pecado, porque parece que ela está renegando a própria história da franquia. E isso é muito triste. E aí nas redes sociais, eu tinha postado, brincando assim, junto com o título da matéria, né? Eu sabia que ia ser um clickbait, e eu assumo, vai. Sou culpada. Desculpa, sou culpada. Mas assim, é uma opinião minha também, né, gente? E aí eu coloquei lá, assim, Capcom, que você guarde o Reverse e esqueça onde. E aí as pessoas acharam ruim comigo. Teve gente que achou ruim comigo, falando que, nossa, eu estava ofendendo quem realmente queria jogar. Gente, é uma piada, sabe? E assim, por mim, na minha opinião, é o que eu estou falando sempre para vocês, é a minha opinião no meu canal, no meu site, nas minhas redes sociais, eu não vou tentar enfiar a minha opinião goela abaixo para ninguém, tá? Mas assim, por mim, a Capcom realmente guardava o Reverse e esquecia onde. E fazia outras coisas, atendia a outras vontades da galera, como um pack com os clássicos, por exemplo. Trazer a Jill de volta, né, que a galera tem pedido bastante. Lançava os outbreaks, fazia um port dos outbreaks, ou lançava um novo outbreak. Gente, sério, tem tanta coisa melhor que a Capcom podia despender o seu dinheiro, o seu tempo, o seu esforço para os fãs de Resident Evil, mas ela prefere continuar fazendo coisas que ninguém quis e que ninguém pediu. E eu acho que, se ela é tão disposta assim a atender os pedidos do público, por que ela não atende realmente os pedidos do público, em vez de ficar insistindo num negócio que, na boa, já nasceu morto? Eu sei que tem gente que quer jogar, mas, gente, na boa, é tipo uma minoria, assim, sabe? Inclusive, comenta aí embaixo, você quer jogar o Reverse, assim, mas pode falar numa boa, numa boa, eu tô perguntando numa boa, sério mesmo. Você quer jogar o Reverse? Tipo, você tá ansioso por isso? Eu não tô falando pelo aspecto de que, ah, ele faz parte do pack do Resident Evil Village, então agora que eu paguei, eu quero. Por que isso? Eles podiam, sei lá, substituir o Reverse por uma DLC grátis do Village, sabe? Eles podiam falar, não, ó, em vez agora de vocês terem o Reverse, se a gente vai lançar uma DLC grátis, todo mundo que pagou vai ter acesso a ela, e é isso, sabe? Eu preferiria milhões de vezes. Mas comenta aí embaixo que eu quero saber, assim, se você tá ansioso pelo Reverse e tudo mais. Quero saber a opinião de vocês. Eu acho que, pelo menos, se o Reverse fosse free to play, lançasse pra celular, alguma coisa assim, porque, aparentemente, a Capcom quer pegar uma fatia do mercado multiplayer, desse mercado das pessoas que jogam no celular, tipo, galera do Free Fire e tudo. Cara, lança free to play essa porcaria, já que... Desculpa a porcaria, eu sei que tem gente que é sensível em relação a isso, mas... Gente, já que vocês querem tanto ter uma fatia do multiplayer, não coloca o multiplayer no pacote do Resident Evil Village. Não é isso que vai fazer o Resident Evil Village vender mais, sabe? Lança o negócio free to play aí, pra celular, pros consoles, e aí lança umas microtransações, uns cosméticos, uns packs de roupinha, de skin. Tem que faturar em cima disso, sabe? E, cara, é isso. Tipo, Fortnite e Free Fire são um sucesso porque são free to play e os caras ganham dinheiro vendendo coisinhas dentro do jogo, sabe? Então, se a Capcom quer tanto uma fatia desse mercado, aprenda como funciona esse mercado. E é bizarro eu, uma... Maria Ninguém, falando isso pra uma empresa multimilionária e que parece que não vê o óbvio, sabe? Ai, olha, sei lá, viu? Sei lá o que se passa na cabeça da Capcom, na boa. Bom, comentem aí embaixo o que vocês acharam desse vídeo, sobre o tema. Desculpem as piadas aí com o adiamento do Reverse, com o Reverse em si, né? Falei que é uma porcaria e tudo. Milhões de desculpas, mas enfim. É o que eu sempre digo. Meu canal, minha opinião, meu canal, minha rede social, meu canal, meu site. Então, desculpe desde já se a minha opinião, de alguma forma, te ofende. Enfim, gente, não se esqueçam também que vocês podem apoiar o Resident Evil Database em padrim.com.br barra Resident Evil Database a partir de R$1,00 por mês no cartão de crédito. Você também pode ser membro do nosso canal aqui clicando no botãozinho Seja Membro. Se não tiver o botãozinho pra você, porque em alguns dispositivos móveis parece que não aparece, tem o link na descrição e também tem um redirecionamento pra vocês nos cards. A partir de R$2,99 por mês, você tem acesso a vários benefícios. E não se esquece que você também pode ser um sub lá no site roxo. Inclusive, a gente tá fazendo lives de terça, quarta, quinta e sexta, sempre às 19h, o horário de Brasília. Quer dizer, sempre, às vezes, pode mudar, né? Então me segue no Instagram pra você sempre estar ligado quando vai ter live. Eu sempre aviso nos stories quando a live tá começando. Então fica ligado lá. E agora o sub tá custando R$7,90. Ou, se você tem Amazon Prime, se você é um assinante Amazon Prime, você pode dar o seu sub gratuitamente, porque tá incluso no pacote, pra gente lá também. E assim, você também vai ter acesso a vários benefícios e vai ter acesso aos nossos emotes, inclusive o emote de rage, que está maravilhoso. Você quer saber o que é o emote de rage? Você vai ter que seguir lá o canal e acompanhar as lives, tá, gente? É isso. Quem quer rir tem que fazer rir! Não é? Tem que fazer rir, pô. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho